Não, mano, quero... What the... Uff, caralho... What... Ah, fala, qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal, e aqui quem fala é o Got. Bom, como vocês viram no último vídeo ali, no qual eu me fudi bastante, eu estou aqui de volta já, né? Vamos parar de enrolar, né? Não estou nem enrolando, eu estou indo direto. Como vocês têm bem percebido, meus vídeos estão bem cortados aí. Isso para não atrasar o jogo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu vou ficar 30 minutos de vendo eu me cagar. Opa, já achamos aqui. É sério mesmo? Ah, tá, beleza, beleza, vou embora, vou embora. Ai, meu Deus, velho. Puta, mano, mano, eu não vi, eu não vi, eu não vi, caralho, eu não vi. Maluco, mano, eu não vi, eu não vi, eu não vi que tinha como ele chegar aqui. Eu não vi que tinha como ele chegar aqui. Porra. Tá, porra. 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 Cora. O bicho está aqui, lazarento. O bicho está aqui. Vim pra cá. Vão colocar o negócio aqui, ó. Acoplei. E agora? Vamos esconder aqui, vamos esconder aqui. Eu não sei se o bicho vai brotar aqui. Escondi. Olha, não teve nada. O bicho não brotou. Mano, esse bicho tá aqui. Isso aqui ele tá me provocando, mano. Porque aqui é um lugar pequenininho. Então vamos pra cá. Tem que achar um kit mid. Mid kit. Onde que eu vou achar um mid kit aqui, viado? Onde que eu vou achar um mid kit aqui, caralho? Mano, eu tô muito cagado. De verdade, eu tô... Mano, eu sei que o bicho pode vir. Eu sei que tem um bicho ali. Só que o fato do bicho, mano. Um bicho chegar a qualquer momento. O que dá na telha. Tipo, ah, cheguei. Mano, isso me... Me coisa. Fico todo coisado, mano. Fico coisado pra caralho. Olha, olha. Ai, ai, ai. O bicho desceu, velho. Ele tá me stalkeando. Ele tá correndo atrás de mim. Ah, tá, peraí. Eu faço o que? Ventilação, né? Acho que é isso. Acho que é isso aqui, ó. Purificação de aço e essa ventilação. Vamos tirar esse aqui ou... Ou tiver esse aqui. Pronto. Pronto. Aí, liberou, caralho. Ótimo. Nice. Nice demais. Mano, tô achando que o nosso sonho... Tá aqui. Mano, foda-se. Foda-se, viado. Ai, caralho. Ai, meu caralho. Mano, mano, mano. Eu tô muito cagado, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, isso aqui é um tipo de masoquismo, cara. Sério. Eu... Eu não quero fazer isso, velho. Porque eu tô... Caralho, mano. Mano, eu numa nave dessa eu tô... Fodido, velho. Cheguei a algum lugar. É aqui, em algum lugar. Eu voltei? Deixa eu ver. Pô, caralho. Tá. O bicho tá fazendo o seu show, mesmo. Ui. Ai, caralho. Mano, você tem alguma coisa aí pra pegar? Posso ver, etanol? Hum, maluco. Quero etanol, mano. Quero etanol pra caralho. Mano, vontade de chafar o pouco hoje. Kit médico. Alguém aí tem kit médico aí? Você tem kit médico aí, caralho? Preciso de um kit médico. Kit médico. Kit médico. O que que tem aqui? Compartilhado. Opa, 12 e 12. Objeto de armário... 3, 2, 4. 12 e 12. 3 e 2, 4. 3 e 2, 4. Opa. Peraí, vamos fazer um... Eu não usei até agora, mas eu sei que vou usar alguma hora. Alguma hora eu vou estar usando essa porrinha aqui. E se eu usar, eu sei que eu vou precisar bastante. Vamos coletar o sensor aqui. Não, mano. Quero... Mano do céu, mano do céu, mano. Caralho, viado. Caralho. Meu Deus. Ah, mano. Caralho. Desgraça, mano. Caralho. Não vou sair daqui mais não. Daqui eu não saio mais. O bicho tá aqui ainda, velho. Coragem. Vou lá ver. Desgraçado. Eu entro aqui, eu entro aqui, eu vou me dar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Caralho, mano. Mano, ele cheirou meu cu, viado. Ele sentiu que eu tava cagado e veio pra cá. Caralho, viado. Olha só, filho da puta, velho. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou. Ele não vai mexer não, viado. Calei, calei, calei. Não vai mexer não, caralho. Não vai mexer não, não vai mexer. Vazou. Vazou. Caralho, mano. Eu fiquei tenso pra caralho agora, velho. Investiga o escritório de língua em busca de informações. Eu tenho que... Pera aí. Eu tenho que voltar aqui no computador, viado. Caralho, não tô aqui. Tá bom. Puta que pariu, viado. Não. Caramba, acho que eu tô em mania já de... Aí levanta, porra. Tá, vamos investigar aqui, ó. Armário 3, alguma merda aí. Aqui, ó. 3, 2, 4, 12, 12. 3, 2, 4, 12, 12. Erro. Tá, beleza. 3, 2, 4, 12, 12. Ah, confirmação relatório gravado. 12, 12. Que isso? Que que é isso? Aqui é Lingard. Mas não me frustra não, velho. Oficial médica sênior. Estação Sebastopol. Eu quero... Eu quero que fique registrado. Que fui coagida com relação ao paciente zero comprometido. Ransom. O chefe de operações da SIGSON, ele... Ele ameaçou a minha carreira e certificado. Quero isso registrado. Mas Deus me ajude. Aquela mulher precisava de ajuda. Eu não sabia que tipo de parasita ela tinha encontrado, mas ele implantou algo dentro dela. Eu sinto muito. Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Caralho, mano. Desgraça, velho. Caralho, um kit de socorro. Hum, tenho que dar a volta, virar pra cá e ir direto pra ir pro lado. Beleza, o alien foi pro caralho. Não precisa nem saber desse alien. Não quero saber. Mano, eu dei de cara com o filho da puta. Eu dei de cara com ele, cara. Eu dei de cara com o alien, velho. Eu dei de cara com o alien, velho. Não fala nada, não. Não fala nada, não. Não fala nada. Caralho, mano. Ele subiu. Mano, não falei um raro. Ele subiu, ele subiu e vazei. Eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando, eu tô atacando, eu tô atacando foda-se. Tô atacando foda-se, tô atacando foda-se. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não tô um foda-se assim, né? Ai, caralho. O que que é isso? Tem um kit médico? Não tem. Mano. Tudo passou. Ah, mano. É sério? Caralho. Agora eu vou ter que procurar. Tem que dar a volta e... Ah, não, velho. Onde que fica esse lugar? No Cone Kit, na sala de cirurgia, velho. Opa, ele tá voltando, ele tá voltando. Ele tá voltando. Eu vou. Eu vou. O caralho que eu vou. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Ah, salvei. Não vai. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, joguinho. Salva, joguinho. Tá, salva. Essa caixa é enviada. Filho. Tá. Tem alguma coisa aqui? Ah, tá. Vou assistir o terminal aqui, que talvez possa me explicar alguma coisa. Cristóvão, não, opa, 2505, bloqueio Cristóvão, erro, desliguei a válvula do fogo, desliguei a válvula do fogo, Opa, não, mano, tava aqui esse tempo todo, tava aqui esse tempo todo, deixa eu ver aqui, relembrar qual é a senha, tava aqui esse tempo todo, tava o tempo todo aqui, eu, eu, 2525, 2505, tava aqui esse tempo todo, eu não vi, 25, pip, pip, 05, pip, pip, beleza, aqui ó, peguei, Pega, peguei, vou salvar de novo, olha o barulhinho, beleza, agora vou lascar, vou me lascar daqui, vou me lascar daqui, Uuuh, caralho, mais gente morrida, mano, ainda bem que isso aqui não viu, me viu, me viu, me viu, Ai, puta, que pariu, viado, ah, mano, eu dei de cara com o bichão, velho, Filho da puta, mano, desbicho, desgraçado, mano, ainda bem que eu salvei aqui, velho, já salvei, já vim direto pra cá, Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, que eu não nem sabia, Agora, ó, ele não tá lá, hein, ele não tá lá, ó, vocês veem, vou checar aqui o mapa aqui, ó, e tem que ir pro outro lado, pra cá, Chora, menina, chora, chora, chora pro outro lado, eu choro também, nós choramos, eu choro, tu choras, eles choras, não, vocês tão rindo, Seus bandas babacas, não tão rindo da minha desgraça, cara, Tá, Que que é isso? Ah, essa, a mulher que tava infectada com, com alguma merda aí, Coletar cartão, opa, onde que tava com cartão que eu tenho que coletar? Onde, 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 chão, 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 onde, aqui, ou isso aqui? Estamos em uma estação de transporte, fora da recepção médica, Opa! Criatura ouve tudo, rapá, a criatura tem teu negócio que ela não tem ouvido, velho, mas ele escuta coisas inovíveis, Vamos continuar andando, vamos continuar andando, vamos continuar andando, Tem nada aqui, viado, não vou perder tempo aqui não, mano, que não dá tempo do bicho vir pra cima de mim, E essa aqui não é uma colheita feliz, mano, que eu fico aqui e colheito, ainda mais feliz, Olha, o mapa, adoro mapas dele, mapas são coisas do cacete, mapas, 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 mapas! E aí, amigos, tudo bem com você? Ai, meu caralho, vai, 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 higiene, higiene, mano, o que que eu tô falando, viado? Olha, tem um, tem um robozão ali, ó, tá, eu tenho que entrar aqui ou no próximo? Eu acho que vou entrar no próximo porque eu tenho certeza que aqui não é. E esse mapa aqui é muito bom, viado, não me revelou nada. E se eu fazer barulho, velho? Ó, a sala da analista, o atratamento primário, acho que aqui, velho, não é onde analisa? Esse aqui, esse aqui, será que aqui, acho que, ah, não. Ah, vamos por aqui, vamos continuar por aqui. Caralho, tô na saída, nada foi de dar errado. Tirando isso aí, né? Olha. É o único jeito de passar. Ripley, esse é um hospital público, deve ter um procedimento de retirada. Olha, mano. Vocês viram ali, velho? Vocês viram ali? Tem que ser uma acusação médica. Onde que, como que eu faço isso? Ah, mano. É sério, é sério isso, mano? Cara, mas que jogo imundo, velho. Não vou olhar pra trás, velho, eu só vou olhar pra frente. Sala de emergência. É, faz sentido. Não tem ninguém aqui. Ui, meu caralho. Tão brincando com os meus sentimentos. Foi viado. Mano, nunca que eu vou terminar esse jogo, sério. Nunca que eu vou terminar esse jogo. Tá, é pra cá mesmo? É pra cá mesmo. É pra cá mesmo. Vamos lá. Tem ventilação por quê? Tá bom? Foda-se, mano. Você tem ventilação pra usar. Certo? Opa. Bom, galera. Esse vídeo vai acabar por aqui, né? Porque daqui eu não vou mais sair. Eu não vou mais sair daqui. Só pra vocês saberem. Aqui vai ser minha nova casa. Tipo, eu posso comer e beber porra mesmo aqui. Não. Tocando... E aí, olha vocês. Tendo aí... É aqui, velho. Ele saiu, ele saiu. Caralho, tem um salve ali, viado. Tem um salve ali. Tem robô? Se a gente ver robô, tá tudo nice. Não tem robô, não tem robô, não tem robô. Caralho, mano. Eu saí vivo, saí vivo. Bom, galera, esse vídeo vai acabar por aqui. Sim, ele vai acabar por aqui. Por quê? Porque senão o vídeo fica longo. E eu vou ter que cortar coisinhas demais. Eu acho que deu um avanço, assim, mesmo que for pequeno. Eu acho que deu um avanço maneiro. Espero que vocês curtam esse vídeo aqui. Se você curtiu, dá aquele like bacana, velho. Pra me dar aquela ajuda. Compartilha aí. Onde você puder. Com os amigos, seja lá, velho. Se você gostou, você vai compartilhar. Porque é bom, velho. Se foi bom, você vai falar que foi bom. Eu também só pode achar bom, velho. Se eu sei que eu tô fudido. Eu tô fudido e pronto, velho. Valeu aí, ó. Falou.